...com deficiência, também com populações carenciadas daquele Conselho Algarvio. A existir ocupa o atual edifício há 4 anos, mas as obras de recuperação do espaço só agora terminaram. Cerimónio desta manhã teve como madrinha Maria Cavaco Silva. Reportagem de Cristina Pinto. Após 4 anos, finalmente a casa está pronta. A associação Existir mudou-se para as atuais instalações em 2008. Ao fim de 18 anos de atividade, o Presidente da Direção, Paulo Graça, considera que agora há condições para os 80 utentes, todas pessoas com deficiência. Temos um CAL, um Centro de Atividades Operacionais Laborais, que dá apoio a 32 utentes prestadores de deficiência. Temos uma unidade de recuperação profissional que dá apoio a 48 pessoas com deficiência. Temos um refeitório e temos um banco de solidão. A renda do edifício, que já foi um quartel de bombeiros, é suportada pela Câmara Municipal de Olé. Todas as obras de adaptação ficaram a cargo da Instituição Particular de Solidariedade Social. A Segurança Social compartilhou um terço dos 500 mil euros necessários. O resto do dinheiro chegou através da boa vontade da comunidade local. Graças a Deus vai a venda. As pessoas vão andando pontualmente às campanhas. As comunidades locais inglesas também apoiam bastante. E nós tentamos desenvolver projetos, iniciativas, eventos, sempre com forma de divulgar a instituição e a recolher fundos. O presidente da autarquia de Olé, Seru Quimídio, realça o trabalho desenvolvido em torno da deficiência. Eu penso que mais valia para mim e mais importante toda, efetivamente, a questão da deficiência. Portanto, aqui é onde há mais necessidades, na região e na mesma cidade. E que, mesmo assim, com esforços de serviço, eu penso que continua a haver necessidade. Foi em especial, por causa desta valência, que Maria Cavaco Silva aceitou ser madrinha de existir. A esposa do Presidente da República visitou a Associação e mostrou que acredita no papel que estas instituições representam na sociedade. Eu sei, estas instituições, o país estaria com certeza com muito mais dificuldades e com muito mais problemas do que está. Estas instituições são o suporte fundamental da sociedade para não termos, como eu sei que tínhamos quando eu era muito jovem, e talvez seja daí a escolha que eu fiz da deficiência, era um drama a situação dos deficientes em Portugal. E agora não. Portanto, estas instituições são o fundamento, ligadas à solidariedade social, o fundamento para termos uma sociedade mais justa e mais equilibrada. A existir ajuda, através do Banco Solidário, 400 agregados familiares do OLE, ao todo 1.300 pessoas carenciadas. É a instituição que mais recorre ao Banco Alimentar contra a Fome na região. E quatro anos depois, a associação a existir em OLE está maior.